A CIDADE NO BRASIL Seguranças que se põem Nas riquezas desse mundo Toda mágoa e toda dor Usa os pés do meu Senhor Que me chama pelo nome Hoje eu me decidi Eu não vou sair daqui Sem levar o meu milagre Eu quero o meu milagre Eu não vou sair daqui Sem as bênçãos do Senhor Que já modificou a minha vida Eu quero o meu milagre Eu não vou sair daqui Sem as bênçãos do Senhor Que já modificou a minha vida Toda mágoa e toda dor Usa os pés do meu Senhor Que me chama pelo nome Que me chama pelo nome Hoje eu me decidi Hoje eu me decidi Eu não vou sair daqui Sem levar o meu milagre Eu quero o meu milagre Eu não vou sair daqui Sem as bênçãos do Senhor Que já modificou a minha vida Eu quero o meu milagre Eu não vou sair daqui Sem as bênçãos do Senhor Que já modificou a minha vida Eu quero o meu milagre Eu não vou sair daqui Sem as bênçãos do Senhor Que já modificou a minha vida Eu quero o meu milagre Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Sem as bênçãos do Senhor Na minha vida Eu quero o meu milagre 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 Obrigado.